A Floresta Nacional de Canela, no Rio Grande do Sul, terá os serviços concedidos à iniciativa privada. Estão previstos mais de 90 milhões de reais em investimentos. Os interessados deverão investir 93 milhões de reais na unidade de conservação ao longo de 30 anos em infraestrutura, geração de emprego e renda com foco na preservação da mata original. São 557 hectares de floresta na principal rota turística do sul do Brasil. A Floresta Nacional fica a 6 quilômetros do centro de Canela, ou seja, praticamente dentro da cidade, o que atrai muitos turistas, além de ter a paisagem típica da Serra Gaúcha e suas famosas araucárias. Os investimentos vão permitir mais pessoas virem conhecer esse ativo, poderem aqui ficar e permanecer. Hoje a gente não conta com infraestrutura de hotelaria, o contrato prevê leitos de hotel, não só para quem tem condições de pagar, mas para quem não tem, tem previsão também de hostel aqui, ou seja, uma hotelaria de baixo custo, para a gente poder atrair os jovens, que eles venham desfrutar das belezas desse local. O edital estabelece obrigações para os investidores, como a manutenção de uma brigada de incêndio e monitoramento das espécies da mata. A Floresta Nacional de Canela é a terceira a entrar no novo modelo de concessões, criado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente, que incentiva os empresários a investirem em inovações para um ecoturismo sustentável e acessível a todos. Esse novo modelo, que começa pelo Rio Grande do Sul, é exemplo para todo o resto do Brasil. É a partir desse modelo que nós faremos, por exemplo, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, Parque Nacional de Brasília, Chapada dos Guimarães.